Boa tarde, então eu vou falar pausadamente para vocês me entenderem. Eu venho de Portugal, sou a Raquel e conheço o Mundo das Apostas desde 2014, mais ou menos, ok? E vamos falar hoje sobre resiliência. Deixem-me só apanhar isto. Bem, antes de começarmos, eu vou começar com uma frase que nada tem a ver com futebol nem desporto. Coco Chanel disse, o importante não é a aparência, é a essência. E hoje, quando olhamos para as mídias e olhamos para o Mundo das Apostas, nós temos muita aparência e pouca essência. E é sobre isto que eu quero falar. E vamos começar com isto. O que é isto para vocês? Podem comentar. Isto é o quê? É um rito cardíaco, não é? Que toda a gente vê. Isto é vida. Isto são os altos e baixos da vida. E quando isto termina, quando a linha fica seguida, nós vamos pôr outro plano, não é? Então, assim como é a vida com altos e baixos também, nós temos, por exemplo, a minha banca, está ali um bocadinho do ano passado, também tem altos e baixos. A diferença é que, na aparência, só se fala dos altos. E hoje, eu quero falar com vocês sobre a arte de superar desafios. Quero falar com vocês sobre o que é que é a resiliência. E isto parece que não é nada, mas eu acredito que um apostador, um bom apostador, tem que ter uma boa técnica e tem que ter um bom mindset. Tem que ter a parte técnica de saber quando é que tem que executar uma operação, mas quando falha aquela operação, quando entra numa bad run, não perder tudo e não pôr em causa a sua parte técnica. Então, o que é que é isto de resiliência? A resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades, sejam elas físicas, emocionais, o que quer que seja. Einstein disse que ninguém sai de um problema com a mesma mentalidade com que entrou. Isto, aplicado ao mundo das apostas, quando nós estamos numa bad run, como o Danilo disse, de três meses, é dose. Eu não sei o que é isso, ainda, graças a Deus. Mas, se não houver um mindset forte, é muito fácil de dar o bendito do Aline, não é? É bem fácil de entrar num teorema da escada, que o Netuno tanto fala. A verdade é que, com toda a certeza, nunca falei sobre isto com o Danilo, mas a mentalidade que ele saiu dessa bad run não tem nada a ver com a mentalidade que ele tinha quando começou. Certo? Porquê? Porque nós vamos nos moldando. Todos os problemas trazem uma solução. Quer se queira, quer não. Então, aquilo que eu quero falar com vocês hoje é sobre... Oi? Olha, não está a funcionar. Ah, está. O fracasso. Epá! Uns só falam de grins e vem a mulher de Portugal para falar sobre o fracasso. Está bom! Boa, Danilo, continua a convidar-me. Está bom? Bem, o fracasso. Quantas vezes é que vocês já fracassaram na vida? Eu muitas, graças a Deus. Porquê que eu digo muitas graças a Deus? Porque é no fracasso que nós criamos o nosso antídoto para quando acontece outra vez. Porque é os altos e baixos, lembram-se? Ele vai em cima, vai em baixo, vai em cima. E nesses altos e baixos, quando nós temos estes fracassos, é aí que nós vamos criar essa resiliência. É a superação. É, ok, isto está a acontecer. O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu não posso mudar? E o que é que eu tenho que aceitar? E agora vamos à minha história, porque é isto que eu quero fazer com vocês. É contar-vos a minha história. A glória, a queda e a ascensão. Bom, esse corpinho Thai era o meu. Em 2014, com 60 quilos, eu fui campeã do mundo do Muay Thai. E naquela altura, quando eu conheci as apostas, eu não era uma apostadora como qualquer outra, ok? Eu rebentei logo a uma... Nós éramos muito felizes porque em Portugal havia a Betfair, havia a Pináculo, havia a Bet365. E nós éramos felizes. Não sabíamos, mas éramos. E nessa altura, foi quando eu conheci as apostas. E eu, naquela altura, antes de ir para o campeonato do mundo, havia aulas no Muay Thai, tinha a minha equipa, tinha os meus alunos, e a minha vida era ótima, mesmo. Ela não era aquele fio contínuo, mas ela só tinha assim uns picozinhos muito suaves. Até que eu fui campeã do mundo, atingi lá a minha glória, com 38 anos. 38 anos foi quando eu fui campeã do mundo. Façam as contas, eu devo ser a mais velha que está cá. Eu sou a mãe. E depois disso, eu tive um acidente, que me levou para uma cirurgia, para duas. Uma primeira, depois tive que fazer outra. E naquela altura, a minha vida era Muay Thai, era de esportes de combate. E naquela altura, o médico disse-me, nunca mais podes subir um ringue, nunca mais podes ensinar. E tive uma queda, mas uma queda abrupta, porque é aquele momento em que a nossa vida deixa de fazer sentido, porque tudo aquilo que nós tínhamos... Nós temos sempre a dizer, ah, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida pacífica, quer só pagar as contas, não é? Eu tinha essa vida. E fiquei sem ela. E eu reagi muito mal nesta altura. Na altura do acidente e na altura em que eu fiquei, dois anos. Dois anos incapacitada numa cama. Dois anos. A coisa correu mesmo difícil. Mesmo. E eu, naquela altura, era... Eu responsabilizava tudo, menos a mim. A verdade é que eu tive aquele acidente porque tinha que acontecer, porque havia uma trajetória que tinha que ser mudada. Mas é muito difícil, quando nós temos as nossas apostas, e agora fazer o paralelismo com as apostas, quando vocês estudam o método, quando vocês estão a ser lucrativos, quando vocês estão num mês, dois meses, três meses, quatro meses em green, e vocês já se sentem, uau, eu domino isto. Eu sou muito bom nisto. E, de repente, do nada, as equipas que marcam deixam de marcar, os que marcam cantos deixam de fazer, os handicapos negativos deixam de serem captados, e vocês dizem, pô, o que é que está a passar? E começam a perder unidades, e começam a devolver o dinheiro que ganharam. E a primeira coisa que nós fazemos é, porquê que isto me está a acontecer? Porquê que isto me está a acontecer? O que é que nós fazemos? Culpamos o outro e nunca nós. Nunca é uma má análise nossa. É o jogador que falhou o penalti, é o treinador que não sabe o que está a fazer, que faz uma escalação de merda, é o árbitro que não marcou o penalti, e é aqui, nessa responsabilização do outro, que nós fugimos ao aprender, ao aprender com aquilo que nos está a acontecer. E a resiliência vem muito daí. E é saberes que, ok, isto está a me acontecer, mas isto vai passar. E é acreditar piamente que isto vai passar. Eu aqui, nesta altura, quando estava aí, está aí na cama, e eu fiquei dois anos lá, eu tive uma amiga minha, que é prestadora, que me disse, epá, tu para não andares em maluca, maluca é maluca cá, não é? Ok, obrigada. Tu para não andares em maluca, é melhor começares a olhar para as apostas. E eu pensei, meu Deus, eu estou doente, e esta garganta diz que eu tenho que olhar para as apostas, coitada. A verdade é que as apostas salvaram-me. Porque eu estava numa depressão profunda, e eu comecei a ocupar a minha mente, a tentar perceber, porquê que o Danilo dizia que tinha que ver a gestão de banca, e eu papava os vídeos todos do Danilo, via os vídeos todos do Tiquinho, via os vídeos todos do Netuno, não havia muita coisa. Hoje há muito. Antigamente não havia nada. Havia só aquele conteúdo que eles faziam. Mas isso fez com que eu deixasse de pensar naquele meu problema, que era o eu estar incapacitada, e não poder voltar a fazer aquilo que eu mais amava, que era o Muay Thai. E eu fui ocupando, porque o passado do tempo, um ano, dois anos, eu quando consegui andar, eu já era apostadora, como deve ser, houve uma transformação em mim, nesse momento, e isso é crucial, e eu hoje sei, quando olho para trás, que eu tive que dar dois anos parada, quieta, numa cama, para eu ter tempo, tempo, para eu estudar, para eu tentar perceber o que é que se fazia, para fazer cursos, para me especializar. E sei, hoje, que se há coisa que me salvou também, foi eu aprender a aceitar. Por isso. Quando hoje se fala muito no modo tilt, eu acredito que quem entra em modo tilt não é resiliente. Porque a resiliência vem-nos trazer uma capacidade de aceitação. Em Portugal, nós dizemos aceita que dói menos. E olhem, isso funciona muito bem. Porque quando nós estamos em rede, é melhor aceitar e passa à frente. a verdade é que são muito poucas as pessoas que hoje, com base na aparência, mostram os redes da vida, mostram os redes das que têm todos os dias. Há alturas, quando eu faço um, passo nos Instagrams da vida, eu olho e penso, será que eu sou a única que dou redes? Epá, porque são tão grins. Eu acho que é brutal. Porque toda a gente é rei do green, toda a gente é o rei e a rainha sei lá do quê, dos canteis, não sei do quê. Tudo são super, e ninguém é não é mini, é tudo rei, ninguém é o príncipe. E é nesta aparência que se perde toda a essência. E todos nós somos pessoas, todos nós somos de carne e osso, todos nós temos emoções, todos nós temos dias maus. E era tão bom que todos vocês, enquanto apostadores, nem que vou falar dos influencers, nem vou falar dos tivis, mas enquanto apostadores, vocês colocassem um crivo e perguntassem ok, e quando é que tu estás em rede? Se é tanto green aí espalhado, é porque ninguém pergunta onde é que está o rede. E ninguém quer falar sobre o fracasso, mas é o fracasso que nos torna mais fortes. É quando nós fracassamos que nós melhoramos. E eu não acredito, desculpem, mas eu não acredito que haja ninguém que seja tão forte que nunca fracassou. Ao contrário, é por ter fracassado tantas vezes que é muito forte. Então, orgulhem-se dos vossos fracassos. Orgulhem-se de quando corre mal. Orgulhem-se quando, epá, eu estou a melhorar, mas isto não está a ser fácil. Porque não há essa pílula mágica de uuuuh, é tudo green. Não há. Não se iludam com isso. Eu não vim de Portugal para vos contar nada de mais. Ok? Não estou a dizer aqui nada que seja diferente. Se calhar nós portugueses temos o lado de pôr o pé no chão e de ser muito mais terra a terra. Somos mais introvertidos, somos mais fechados. E mesmo no green ou no red nós não fazemos grande alarido. a verdade é que todas as pessoas escondem os seus fracassos. E era muito melhor se em vez de vocês levarem a vida com medo de mostrar que erram, mostrarem olha, eu errei, mas eu estou a fazer isto para conseguir ultrapassar. porque quem nos segue segue-nos tanto no bom como no mal. E eu estou a falar isto com muita causa porque há pouco tempo, sei lá, há um mês, dois meses eu comecei a postar uma série de reds que eu tive. E num dia eu fiz um full green no jogo rápido do Aposta 10 do podcast e no dia a seguir eu fiz cinco apostas e tive cinco reds e eu perguntei lá no Instagram da vida eu que tinha feito seis greens num dia cinco reds no outro se havia diferença se eu era muito boa no green ou se eu era uma grande porcaria no red. E todos os meus seguidores responderam que isso não tinha nada a ver. Por isso eu acredito que quem nos chega tem cabeça, tronco e tem perninhas e são seres humanos. E é muito mais fácil nós nos identificarmos com alguém que é humano do que com um ser sobrenatural. E eu considero que quem só mostra greens e quem só fala em greens e não fala em red é alguém que tem poderes sobrenaturais. Eu posso não estar a ser simpática, desculpem, mas é a realidade. Não há uma maneira fácil de falar sobre isto. Não há. Não há uma maneira de eu estar aqui a falar de resiliência sem dizer que nós temos que assumir os nossos fracassos e aceitar os nossos fracassos. E eu falo isto por experiência própria. Falo isto porque todos nós temos momentos muito difíceis na nossa vida que são muito desafiantes e é muito mais fácil nós ficarmos a subiar e a dizer isto não é nada do que olhar para cada problema que nós temos e tentá-lo resolver da melhor maneira. E quando eu digo resolvi-lo da melhor maneira é aceitar que aquilo não está a acontecer e tentar de alguma maneira tirar o melhor daquela história que é péssima. Eu sou coach e eu tenho uma coach a minha coach disse-me um dia e eu fiquei a olhar para ela e pensei tens razão o Muay Thai preparou-me para o meu dia de hoje nas apostas a resiliência de levar pancada aguentar fazer cara bonita e dizer à minha adversária não me doeu quando caraças doeu muito mas é aguentar a pancada que a vida me deu e não desistir dela porque o limite era tão teno entre eu acabar e desistir ou lutar por alguma coisa que eu nem sabia o que é que era eu não fazia ideia do que é que era e isto deu-me um poder tão grande que hoje quando eu estou a operar eu posso estar um dia em rede dois dias em rede e vocês dizem não te chateias claro que me chateio chateio-me muito obviamente a diferença é que eu consigo aceitar esse rede e consigo dizer ok tu vais passar porquê? porque os meus métodos estão ao longo dos anos validados e eu sei que eles vão dar green agora é importante todos nós termos também essa capacidade de saber esperar para que esses green venham e não dar all-in e não andar a fazer apostas sem pés nem cabeça porque agora está uma odd não sei o que e isto vai bater de certeza quando vocês fogem do vosso caminho a vida vai-vos pôr lá de qualquer maneira eu fugi do meu porque eu tenho a certeza que quando me mostraram as apostas em 2014 ali eu devia ter olhado para elas como deve ser e eu só comecei a olhar em 2016 mesmo a sério a dizer ok eu vou levar isto de forma séria o que é que a vida me fez? mete-me na cama agora ficas aí porque tu vais ter que fazer alguma coisa quando vocês pensam porquê que isto me aconteceu eu não merecia que isto me tivesse acontecido lamento aconteceu porque tinha que acontecer assim como a mim aconteceu eu ter deixado de fazer uma coisa que eu amava para fazer outra coisa e descobrir outra coisa que eu amo ainda muito mais então está tudo certo e isto é o mais importante é vocês terem a consciência que está tudo certo e aceita que dói menos ok quatro características pessoas resilientes são autoconfiantes e a única coisa que é imperativa é ser autoconfiante porquê desculpem só um bocadinho porque eles têm que acreditar que são capazes de enfrentar os desafios e vão-os superar e por mais que te digam assim vai lá vai correr bem vai ser mesmo foda como vocês dizem não é? nós em Portugal não podemos dizer sim se faz favor é se por mais que os outros vos digam que vai vai que vai correr bem se vocês não forem autoconfiantes e se vocês não conseguirem quando vocês estiverem sozinhos mesmo lá no fundo naquele ponto lá em baixo onde só vos resta a vocês se vocês não conseguirem puxar por vocês vocês não sobem para cima então a autoconfiança é imperativo porque mesmo que vocês digam será que eu vou conseguir vocês vão ter uma pontinha que vai dizer anda vai vai que tu consegues e esta autoconfiança é muito importante flexíveis outra coisa muito importante também ser flexível quer dizer eu estava no Muay Thai certo não tinha nada a ver com apostas nada eu dava aula estava lá tranquila de boa com a vida eu tive que me adaptar é verdade que demorei dois anos a adaptar-me mas eu adaptei-me e deixei larguei uma coisa para me adaptar a outra e esta flexibilidade também é imperiosa no mundo das apostas por quantas vezes vocês estão a testar o método porque vocês gostam muito de over vocês gostam é mesmo de over mas vocês são mesmo bons a planilha diz que vocês são bons em handicap negativo e vocês continuam em over porque eu gosto mas eu gosto é disto porque é que o Eddie para o Alício eu gosto é de vir eles a marcar em golos e é nesta é nesta flexibilidade de ok eu gosto muito disto mas eu vou ter que ir buscar o meu dinheiro ao outro lado é aqui que vocês têm que ser flexíveis e esta flexibilidade vem também como sendo uma característica das pessoas resilientes persistentes 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 é é outra foda olha eu estou aqui à vontade Daniel estou mesmo bom está bom ser persistente é quando eu comecei a levantar-me da cama eu levantava-me ok mas a perna não mexia eu não mexia a minha perna ok e eu dizia estás vai ter que mexer filha eu preciso de ter alguma autonomia e esta persistência fez com que eu conseguisse e começasse a fazer exercícios dolorosos mas eu consegui assim como a persistência nas apostas também nos vai ajudar quando nós estamos a estudar e é tão chato estar a estudar é para é chato eu sei podem assumir é chato a gente ter que estudar não é? Foz porque é que eu tenho que estar a estudar um mercado era muito mais fácil eu abrir o telemóvel o celular e fazer uma aposta não é? então esta persistência também é muito importante nos resilientes e última serem otimistas vai sempre correr bem mesmo que vocês estejam a abanar acreditem vai sempre correr bem e por último vou-me despedir de vocês e vou deixar uma frase do Abel Ferreira que o Abel Ferreira diz é de derrota em derrota que chegamos ao sucesso e para mim é fantástico poder estar aqui hoje eu não pude estar o ano passado porque o Covid apanhou-me mas ao fim de sete anos estar no mercado é um orgulho imenso poder transmitir-vos se calhar aquela mensagem que vocês não estavam à espera vens lá tão longe falar isto para quê? mas a verdade é que era importante também falar sobre o fracasso porque é uma coisa que ninguém está a falar toda a gente fala do sucesso mas até chegar ao sucesso são derrotas e derrotas e agora para finalizar eu quero só e já que tenho este tempinho 45 segundos eu quero falar do meu início quando eu cheguei ao mundo das apostas não havia mulheres quer dizer havia não havia mulheres nas apostas havia só que estavam ali meio escondidas e para mim foi muito importante com o passar do tempo perceber que havia pelo menos cinco mulheres seis uma não estava nas apostas em si a apostar mas havia cinco mulheres que eu demorei a descobri-las mas eu descobri então eu quero dar um grande abraço e um grande obrigada à minha Camila que é da BCM com quem eu tenho a honra de trabalhar Camila obrigada estão ali as minhas outras botâneas a minha Patti e a minha Mari obrigada minhas queridas depois há uma pessoa que não está cá que é a minha Mari Alberoni que é uma máquina do que quer a fazer essa sim é uma ganda máquina e o que é que ela fez? ela engravidou teve um bebê e afastou-se ok, mais valeu afastar-me do que estar a fazer porcaria e é ótimo isso é um ser humano é não é um ser sobrenatural é um ser humano afastou-se voltou e eu estou muito feliz por isso ela não está cá mas Mari um beijo grande e depois tenho a minha caçula que está agora comigo nas Donas da Bola que eu tenho uma honra imensa porque é uma máquina és quase sobrenatural mas não és onde é que ela está? Amanda muito bom obrigada por estares comigo é uma honra imensa e a todos gratidão profunda por terem-me ouvido e desculpem lá qualquer coisinha obrigada Danilo obrigada e aí e aí aí e aí e aí e aí